Eu vou apertar aí E aí, vai ficar outro Tá filmando, tá que gravar aí Tava filmando Eu vou Ô, Beto, traz aqui, Beto, ó Vou mostrar a galera aqui, ó Hoje tá reunido aqui O João, o Beto, o João O João de Asatuba, o Beto e o Rony É a galera do Paramotor, João, para Asatuba João Massarote, parafã João Massarote, tio do João Fala, Mudim Mudim, fala aí, Mudim Fala, Mudim Fala, Mudim Ah, ele falou, ah É que tá a manharada, Mudim Abaixa aí, abaixa aí A galera aí, ó Vem cá, vem cá, ô Cláudio Pega aqui para filmar que eu vou ali um pouco Vai filmando aí Filma um pouquinho também E aí, Cláudio Filmador oficial Comandante Estrutor João Massarote Ronyldo, Ronyldo, Ronyldo foi um voo por isso, hein Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Já ganhou outro lá Já ganhou outro, né, né, tá bom Tem que aproveitar, tem dois pra fazer É É É É Ô João É só ver aqui, tem quatro atras E aí galera, quer voar para o motor? Venha para Adamantina, né Claudinho? Sítio do Zanqueta Sítio do Zanqueta, olha que lugar bom, chique Não, 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 não